Bom, bonitinha, por que você não sabe perder, hein? Você já parou a pensar nisso? E quando a disputa for com outra bonitinha, aí o bicho pega, né? Então a guerra entre as bonitinhas dá medo, pelo menos para mim. E elas usam de artilharia pesada. É uma luta insaciável, interminável e que mistura ego, jogo de sensualidade, maquiagem, salto alto. Enfim, um verdadeiro duelo de ditantes. Vai ser nosso papo hoje aqui. E para falar sobre esse cenário um tanto quanto comum, eu convidei três bonitinhas. A atriz Carla Lamarca, que não é bonitinha, é linda. Dá uma olhada, olha só. Obrigada. Outra linda, a cantora Aline Muniz. E a palestrante que já é nossa parceira, a Fádua Sleiman. Boa noite, meu amor. Obrigada, você está insuportável com essa roupa da minha, eu te falei. Sacona, né? Um verde de alegria e de esperança e de tudo de bom, né? E partiram para a guerra. Que pau vai comer solto. Bom, Carla, antes de você se dedicar a essa carreira de atriz, você passou pela MTV, eu me lembro de você, na MTV. Você perguntou, acho que era o Disque MTV, né? Disque e o Jornal. O Jornal também, os dois. Eu me lembro também disso, né? Passou também pela Fashion TV, que é mais... Era a Célia, no Insensato Coração? Célia. Como é que foi essa mudança de apresentadora para atriz? Na verdade, para mim, já faz algum tempo, né? Um processo, não é assim, do dia para a noite, né? As pessoas pensam que é assim, né? Engraçado. Eu já venho estudando já há algum tempo, já há alguns anos. Dramaturgia, teatro. Eu faço Célia Helena, em São Paulo. Já fiz parte de Matoledo e tal. Então, eu venho estudando. E de um tempo para cá, que eu comecei, na verdade, a me dedicar mais, assim, profissionalmente, digamos, né? Comecei a fazer testes, comecei a me sentir mais pronta para... Enfim, para fazer essa mudança, assim, né? Então, não é uma coisa de agora. E a pessoa já acorda e... Ró, Ró, mas olha! É. Não sabe o que está por trás. Tem que estudar muito, né? É, tem que estudar. Bonitinha, você lançou o seu primeiro disco, foi em 2008? Em 2008, foi isso. Tá. Agora está lançando o segundo. Exatamente. Que balanço você faz da carreira? O que mudou de lá para cá? Nossa, tanta coisa. Eu, eu mudei muito. Eu acho que todo mundo muda com o tempo, né? Eu mudei bastante. A maneira como eu enxergo o mercado musical mudou. A maneira como eu tenho a relação com a música. Hoje eu tenho certeza que eu vivo para a música, que é isso que eu quero. Acho que você vai afirmando cada vez mais a sua personalidade musical também. Claro. E isso é maravilhoso, porque a maturidade vem aos pouquinhos mesmo. Não adianta você querer tudo de uma vez só. Então, essa relação é muito prazerosa para mim nesse momento. Agora, Fábio, essa bonitinha aqui, ela é empreendedora, é palestrante internacional. Já é nossa parceira aqui do programa. E eu queria que você me dissesse quais são as dicas que você dá nas suas palestras para atingir o sucesso pessoal, profissional, que é a sua praia, né? Bom, em primeiro lugar, as pessoas têm que saber aonde querem chegar. Porque todo mundo quer ir a lugar algum, quer ter sucesso, mas aonde exatamente você quer chegar? Eu quero ser o quê? Eu quero ser importante, eu quero ter fama e o que fazer para ter sucesso? Para chegar lá, lógico. Para chegar lá, né? Eu acredito que o comprometimento é uma das palavras, uma das ações mais importantes. Comprometimento, disciplina. Eu acho que nós somos muito indisciplinados. E a pessoa que quer obter sucesso em uma carreira, obter sucesso na vida profissional, na vida pessoal, tem que ter comprometimento, disciplina. Isso é muito importante e muita garra, porque nós estamos num mundo extremamente acirrado. Competitivo. Muito competitivo. O tempo todo nós estamos competindo com alguém, conosco mesmo, porque eu tenho que estar melhorando cada vez mais. Essa é a pior luta do homem. É a pior luta, exatamente. É contra ele mesmo. E aí, então, a questão também da estima, né? Às vezes a gente acha que não é capaz, ou às vezes da superestima. Tem pessoas também que se acham que é capaz de tudo e merece tudo. Não. Ele tem que me conhecer. Como sou eu quanto produto? Eu sou bom? Nós somos um produto. Um produto, eu estou vendendo um serviço, eu vendo um projeto, estou sempre vendendo alguma coisa. Então, aonde você quer chegar? E a dica que eu dou é, primeira coisa, tenha confiança em si. Trabalhe a sua estima e vá à luta. E não é fácil. Eu sei que não. Aqui, ó. Mas teve a luta também com um pouco de sorte. Olha o que eu ganhei aqui, ó. Promessa é dívida. Aqui está. Sabe o que é isso aqui? Alguém pode fechar aqui nisso aqui, ó. Esse é o tal do olho... É o Aine, o olho da sorte, né? Como isso os libaneses usam. Normalmente a gente presenteia quando a criança nasce, né? E até para um adulto para dar sorte. Mas isso aqui estava com a sua prima. A Ramona, aquela pesquista. Ramona me deu presente, né? É verdade. Obrigado, Ramona. Aqui, ó. Que era do filho dela, né? Muito boa sorte, do filho dela. Mostra seu anel bonitinho. Ai, todo mundo. Eu coloco esse anel. Ah, Carla. Esse anel aqui, ó. Chocadas ou para bem ou para mal. Olha, é bonitíssimo. Isso é uma coisa boa. Esse anel é rock'n'roll na veia. Olha aí, ó. Pode ter certeza. Bárbara, Carla. Lindão, ó. É chocante. Bom, vamos ao nosso tema. Menina, se você quiser, senta também. Se você quiser, não. Você vai entrar. Você sabe que quando duas mulheres duelam, isso é uma coisa bastante recorrente. Elas agem veladamente, de forma subterrânea, debaixo do tapete. Diferente de nós, outros homens, que partimos por pugilato já. É uma coisa já diferente. Então, você pode até estar desequilibrada por dentro. Mas, por fora, você é uma bela mulher, forte, decidida a ganhar, diferente da gente mesmo. Então, você prepara uma estratégia e vai até o fim. Normalmente, sem medir as consequências. Agora, eu, como um pobre leigo, menino, no assunto, eu pergunto. Veja bem, eu não falo de luta física, né? Isso é coisa para homem, doutora. Vamos imaginar que duas mulheres disputem o mesmo homem. Como é que elas agem na frente deles? Uma pergunta delicada, não. Nossa. Eu acredito que dependa muito da mulher e do homem. Eu acho que todas nós temos artimanha, artifício. Eu acho que algumas ganham pelo olhar. Outras já têm o carisma próprio da mulher. Tem homem que já tem mais a estética, né? De repente, duas mulheres lindas, maravilhosas, duas moças. Então, existe, como você comentou, a disputa velada. A questão de que forma que eu posso ganhar o outro. Eu acho que o truque é em conhecer como é o homem, qual é o comportamento dele. Como é, de que forma que eu posso conquistar. E a luta, e nem sempre conseguimos conquistar. Agora, eu já presenciei cenas de unhada, galfinhada. A gente briga, assim. Guerra também tem guerra, então. Tem, é sobrevivência, né? É, questão de sobrevivência. Não sei o que as meninas... A gente está falando de uma geração até um pouco diferente, né? Na minha época... Bom, hoje a gente também briga, né? A mulher, hoje, as quarentonas, as enta. Briga, mas de forma, uma competição, digamos assim, mais velada. Mas a gente briga, assim, porque é sobrevivência. Mas eu acho que nada mudou. É a briga pelo macho, né? Claro. Que nunca vai mudar. Nada mudou, nem nunca vai mudar. É o meu ponto de vista, assim. Agora, eu... Eu entendo. Aline, tem uma coisa. Você pode tomar isso como exemplo da natureza. Quem escolhe o macho é a fêmea. Ah, isso é verdade. Aí o cara abre as asas lá, o pavão, né? Isso é verdade. Outro que faz um tipo, enfim. Os outros que brigam, galho com galho, chifre com chifre. Enfim, quem escolhe é a fêmea, sempre. Não poderia ser diferente aqui entre nós outros, hominídeos. Ou não? Eu concordo, concordo. Isso é até da cultura, né? Da nossa... Eu acho que sim. A história do... É memória de DNA. Mais do que problema cultural. É até para a sobrevivência da espécie. Claro, claro. Que a mulher escolhe, a fêmea escolhe aquele que eventualmente teria os melhores gentes. Exatamente. Para serem transmitidos. Agora eu acho uma coisa que eu acho que é engraçada. Tem essa coisa velada, né? Da mulher, de, né? Quando vai disputar um homem e tal. Não tem essa disputa, não é aberta, né? Acho que cada uma segue o seu plano ali, as suas táticas. Vai... Aí acho que tá. Alguma conseguiu. Vamos supor que uma vença, uma consegue. Aí pronto. Acabou a amizade, acabou a relação, acabou tudo. Isso é verdade. Agora homem não, homem não, pode estar disputando a mesma mulher, a tapa, tá, tá, tá. Mas aí não conseguiu. Ô amigo, vou te dar uma sorte para que vocês sejam felizes. E mulher não, nunca mais se fala. Eu vou explicar a você como funciona. É assim, eu já vi isso. Eu já vi. Mulher chega e diz, querida, você tá linda, que cabelo maravilhoso. Esse seu vestido, que beleza, de onde é? Adorei, que maravilha e tal. Um beijo, tá, tá, sai. Perua, sem vergonha. Exatamente. Comprou na lipe da céu. Que horror. Homem. Fala aí, vagabundo. Você não presta a ver, você é um sem vergonha. Você não tá com esse cara aqui, é uma coisa pavorosa. Não vale o que come, tá. E aí, moleque, tudo bom, brother? Sai. Esse cara é maravilhoso. Bom caráter, honesto, decente. As pessoas deviam ser como ele. É assim. Mas isso é uma coisa que eu invejo nos homens. Eu invejo essa cumplicidade que os homens têm entre amigos, entre eles. Lógico que as mulheres também não são incapazes de fazer amizades. Existem grandes amigas. Amizade entre mulheres existe, sim, com certeza. Mas eu não sei, a sensação que eu tenho é que os homens, eles são mais fiéis. Sabe? Pode ter briga de mulher no meio, pode passar mulher em comum, trabalho em comum, sociedade, qualquer coisa. E eles mantêm mais, eles instigam mais. Tem uma história, por que as mulheres competem, história não, tem até o porquê, né, de acordo com pesquisas. O que acontece, nós mulheres, até algum tempo atrás, digamos, até alguns anos e décadas atrás, nós brigavam até realmente pela sobrevivência da espécie. A briga pelo macho, para procriar. E hoje, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, que isso ocorreu de 20, 30 anos, começou nos anos 50, mas com mais, de uma forma mais acirrada, foi de 20, 30 anos. Então, a mulher, nós ainda achamos que nós temos que agir como homem, até para poder sobreviver nesse mercado acirrado. Porque nós não temos educação financeira, educação corporativa, então nós estamos aos poucos aprendendo isso. E eu quero acreditar que, dentro de algum tempo, nós vamos competir de forma mais saudável, de forma mais lógica, de forma mais inteligente. Então, até tem a ver um pouquinho. E a mulher não briga só por homem, não. Ela briga porque quer status, quer posição, mesmo porque nós, como eu disse, é um entendimento, é uma ótica, nós temos que agir como homem. E não necessariamente, nós podemos ser femininas. Mas feita a sua observação. Perfeita, porque essa é uma coisa que não chegou ainda, como você falou, de forma mais veemente ao universo feminino. Porque as mulheres são muito competitivas. No trânsito, no trabalho, na balada, sei lá onde, na fila da padaria. Não, no trânsito eu concordo com você, porque a mulher não deixa a outra passar. Não deixa. E isso é terrível. Você quer matar a outra, não deixa. E se você não der a passagem, te xinga dos piores palavrões. O mais engraçado é quando você mesmo... É, eu sei, porque eu não deixo passar também. Eu falo por um... A gente não deixa ninguém passar. Não vou deixar, só competir. Você mesmo tem algum carro do teu lado fazer uma besteira, você fala, tinha que ser mulher. Você mesma fala isso. A própria mulher é machista em determinado momento. Você sabe que um dia eu ouvi a Kika falar isso. Imagina, a Kika fala isso um dia. Só podia ser mulher. Eu digo, você é o quê? Hoje eu ainda. Ah, mas eu sei dirigir. Desculpa, ah, não, mas eu dirijo bem. É, e tem essa história também da disputa do homem com o Bom Partido, né? Ah, isso é verdade. Meu Deus do céu. Porque hoje está difícil o Bom Partido, hein, menina? Se namoram, se namoram. Vocês já duelaram, mesmo que veladamente, por algum Bom Partido? Ah, eu acho que sim. Sim, eu acho que não tem mulher que não tenha brigado, né? Em algum momento da vida não tenha passado por isso, né? Com certeza. Ela ou sou eu. É um homem bonito, bem apessoado, bem posicionado, rico. Ainda, poxa, ele é ou, pode até ser que não seja, ou maravilhoso. A beleza não pode nem se quiser. Olha, escuta... Discordo. Ah, é? Ah, pode discordar. Não, não, pode discordar, eu não sei. Bonitinho, escutem essa aqui que eu anotei, é verídico. Num carnaval, duas amigas disputavam o mesmo homem. A mais esperta enganou a amiga e saiu correndo na frente, literalmente. Mas, estava chovendo, ela escorregou e caiu de cara no chão. Abriu o queixo, teve que ir embora e, claro, pagou o maior mico na frente dele. Mas, pelo amor de Deus, isso parece até coisa de criança. Sei lá, o que que as bonitinhas são assim? É medo do quê? Não, mas as mulheres fazem coisas terríveis. Não, e fortalece o homem, né? Fortalece o macho, porque ele se sentiu bom, né? E as duas tontas lá, brigando com o queixo, a outra com o queixo, a outra com o queixo. Num carnaval. Acabou com o carnaval das duas, e no mínimo não ficou com nenhuma, nem com o outro, ficou com a terceira. É. É triste, né? Eu não sei. Você sabe que nós, homens, temos medo de vocês. Essa é a grande verdade. Eu, pessoalmente, tenho medo de mulher. Até porque tive que conviver de forma até, vamos dizer, compulsória com o universo feminino em função da criação dos meus filhos. Da minha menina, do meu menino. Eu era pai solteiro, então tive que... Hoje, minha visão de mundo é absolutamente feminina em função disso. Tive que aprender, cuidar de filho, de casa, enfim. Então, como eu convivi muito com esse universo feminino e colhia subsídios, eu passei a respeitar e ter medo, acima de tudo. Minha vida inteira é entregue na mão de mulher. Tudo. Tudo. Meu financeiro é mulher, meu administrativo é mulher, meu gerente de banco é mulher, meu diretor de banco é mulher, meu advogado é mulher, enfim, estou cercado de mulher. Agora, por quê? Quando a mulher briga, ela usa dos mais estranhos, para não dizer outra coisa, artifícios. Vale da bruxaria a espionagem, pode ter certeza. Agora, antes dela entrar na briga, ela tem que saber mais sobre a sua rival. Isso eu vi sempre. Qual é a melhor forma de saber mais sobre a rival? Sem que ela saiba, naturalmente. Vale qualquer coisa. Amiga! Boca a boca. A gente aciona a amiga, que dá da amiga, é o boca a boca. Você quer colher informações. Hoje tem o quê? Seja em qualquer lugar, no Google, em qualquer lugar. Hoje tem o Google. Você tá com o nome dela em seu Google, no Twitter. Você vai lá em qualquer coisa. Você consegue o outro, você não é com uma amiga, já vê as fotos, vê onde foi, quem são os amigos em comum, nananã. Aí você já tem toda a rede de informações. Olha, que coisa impressionante. E é assim mesmo, né? Olha, eu tenho uma prima que um dia eu tava cobrando dela. Muito bem casada, homem bem sucedido, bacana. Essa conseguiu. Conseguiu. Eu disse, você não tem amiga? Eu disse, de maneira nenhuma vou ter amiga. Pra que que serve amiga? Pra dizer que fulano tem uma, vou dizer os nomes, né? Que fulano tem amante, que precisa abrir o olho com não sei quem, que tá em cima dele. Enfim, eu não quero estragar a minha vida. Então, eu não quero amiga íntima. Eu quero amiga de cordialidade, de intimidade, nunca. Colegas, né? É, muitos colegas com outras amigas. Eu achei aqui estranhíssimo. Agora, Fada, você como palestrante, você ensina sempre como as mulheres podem se dar bem no mercado de trabalho. Foi, inclusive, motivo do nosso, do nosso, de uma pauta que nós fizemos aqui contigo. Isso, exatamente. Agora, numa disputa acirrada contra uma bonitinha que é um avião, qual seria a melhor estratégia? Olha, eu acho que a melhor estratégia é sermos nós mesmos. Porque se o homem vai gostar, vai ter que escolher, aí a escolha é dele, né? A mulher é uma avião, é linda, maravilhosa. Você não tem como competir porque é uma questão da natureza. Eu acho que nós temos que ser nós mesmos. Tem que ser original, tem que ser correto, transparente. Quer dizer, é claro que tem aquele charme, né? O olhar, o encantamento. Agora, os homens gostam de mulher bem-humorada, eu acho que aí está uma dica, né? O homem gosta de ficar... Homem e mulher, ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa de cara amarrada, né? Exatamente. Nós fizemos uma pesquisa aqui, neste programa, no Visão, que o Visão é masculino, no nome do programa, esse quadro aqui, só na sexta-feira que é feminino, que o Mastra Volari, o nosso diretor, conseguiu isso depois de grande esforço, que não tinha. Só homem, só homem, vive irritado com essa história. Nós fizemos uma pesquisa aqui, o que o homem mais gostava da mulher. Claro, apareceu tudo, peito, bumbum, teve de tudo. Isso faz parte, né? Sim. O que não faz parte, 84%, ele dito que o que mais apreciam na mulher é o bom humor. Olha, isso entrou, entrou um certo tempo, porque eu não tinha assistido. Mas agora, assim, peito, bumbum, a gente consegue arrumar, né? Agora, como você vai arrumar ou comprar o bom humor, não é mesmo? É, o caráter da pessoa. Aí é uma coisa que a gente... Ou é, ou não é, né? É, não sei, me... Agora, eu acredito que toda mulher, aprendi isso, toda mulher sabe a melhor arma que ela mesma tem. A arma de si mesma, e é claro, o momento exato pra ela usar essa arma, né? Vocês têm alguma arma secreta? Ai, não. Sim, mas a gente... Se contar não é mais secreta, Rui. Pode contar. Se contar não vai ser secreta, a gente vai ter que arrumar a outra, né? Ó, botar o sorvete na cabeça, porque, de fato... Eu acho que a arma é a atenção. Seja como os homens... Dá atenção. Tô conversando com você. O olhar, o olho, o contato visual, isso é muito importante. Também acho, também acho. Contato visual, é olhar na pessoa... Eu não confio na pessoa que abaixa o olhar quando tô falando com ela. Não, não. Sinto que a gente irrita também, né? Pô, tô falando com a pessoa, tô olhando por tu lado. Então, eu acho que é a atenção à pessoa. É como se você estivesse atendendo... Eu tô sempre falando de empreendedorismo, falando de negócio. Atendendo o seu cliente. Atenção pra pessoa. E eu sempre falo nas palestras que o marido, o noivo, o filho, é o cliente nosso. Nós estamos sempre atendendo alguma coisa. Quer dizer, uma paixão, uma ideia. Então, eu acho que o truque é você entender o outro, ouvir o outro, olhar nos olhos. Você começa a criar uma interação com o outro. Eu acho que esse é o truque. Então, mais assim, o carinho, o charme da pessoa, né? Isso vai ocorrendo aos poucos. Você cativa no dia a dia. O pequeno príncipe, né? Cativas quem... É, você é diretamente responsável por aqueles aqui que você cativa. Exatamente, responsável por quem cativa. Bom, tem uma arma aqui. É secreta de vocês, mas já descobri. É o olhar de conquista. O olhar 43. É, que o idiota, o idiota chega e diz, ganhei. Nada, ela que te pegou, idiota. Presta atenção, que é isso aqui. Vê se não é isso aqui, ó. Sem querer. É sutil, é só isso aqui assim, ó. Sem encarar, né? Porque eu acho que às vezes... Não pode encarar. Não, agora eu pergunto. O homem gosta quando a mulher encara demais? Não sei, agora vamos reverter. Essa aqui, Fábio, é essa sacadinha assim? É uma coisa mais ou menos por aí. Isso é o que nós gostamos mais. É, não, acho que é que tem um sinal, tem um tipo... Tem um, pode vir, né? É, exatamente isso. É, é verdade. É, isso aí. Ah, ela já revelou então, né? Isso aí. Não, não falei que vocês... Não é secreta, todas as mulheres fazem isso. Essa é uma... Mas o jogo da sedução é muito gostoso. O jogo da sedução, ele te engrandece, é gostoso. O jogo da sedução, não só do homem para a mulher, mas de um amigo para um amigo, uma pessoa para outra, e você seduzir o outro, você se sente bem. Isso é muito gostoso, é muito bom. Olha a olhada ali, no meré, né? Ah, ah, ah. Ela é com o que ele está, né? Ela só te faz o seu 43. Ai, meu Deus, meu Deus. A câmera ali, ó. Não pode, é secreto, é secreto. Você é atriz, menina, você pode fazer isso, velada. Você também é atriz. Olha. Faça o seu. Eu faço, ela fizer. Agora. Isso aqui não conquista? Olha. Esse prato maravilhoso. Tá lindo. Isso aqui é conquista. Dona, tem a santa paciência. Pobre tio Rony. Boa pertinha. Muito obrigada. Pai. O meu pai mesmo. Ainda bem que eu não já o tenho. Eu não sei o que faço. Porque meu pai está dizendo que eu trabalho em comunicação e estou muito barrigudo. Isso é irresistível. Os pais são assim. É, sim, é verdade. Agora, uma outra coisa. Por favor. Aprevou, madame. Merci, monsieur. Bom, tem uma coisa. A mulher pode até perder a batalha, mas não a guerra. Porque a mulher moderna, ela é persistente, ela é... Enfim, luta. Agora eu vou usar de uma analogia aqui que vocês vão, talvez, querer me bater, mas luta até as unhas quebrarem. Até o cabelo cair, até a roupa rasgar. Isso eu acho o paroxismo da luta feminina, né? Até quando vocês podem duelar sem levantar a bandeira branca? Ah, é meio subjetivo isso. Acho que a gente meio sabe, né? Até quando a gente tem chances. Chega uma hora que a gente vê que, pô, eu estou perdendo. Eu não estou... Adiantando. Eu não estou levando essa, né? Eu tenho que saber o limite, né? Porque também não vai fazer feio. Não podemos fazer feio também. Exatamente. Perder, mas perder em cima do salto. Ah, então aí... Em cima do salto alto. Fazer uma parada de ridícula, né? Agora, tem que lutar. Se está afim de alguém, ou de um objetivo de vida, ou de um papaquera, tem que ir atrás. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, principalmente quando várias mulheres estão interessadas na mesma pessoa. Eu tenho a sensação de que o homem se interessa muito mais por aquela que não está fazendo de tudo para conquistar ele. Entendeu? Que ela está ali, dando aqueles olhares, assim, sabe, Rony, esses aí que você... Aí é uma estratégia, né? Entendeu? Eu não sei, mas a sensação que eu, assim, mesmo quando eu não estou fazendo parte dessa disputa, quando eu estou só observando, eu vejo que os homens, eles têm muito mais interesse naquela que está ali, charmosinha, sentadinha, quietinha, tal, jogando o celular 43 do que aquela que está lá, dançando na pista, pedindo, pelo amor de Deus, para ser observada, sabe? Eu não sei se o homem gosta de mulher barraqueira, sabe que gosta? Não necessariamente. Há controvérsia nesse sentido. Depende muito do código, né? Ah, agora vamos descobrir. Depende muito do código. Por exemplo, a Aline falou uma coisa, eu tenho que fazer as minhas confissões, não tem ninguém ouvindo a gente. Tem que ter atenção. Eu vou explicar, eu, pessoalmente, experiência fidencial minha. A moça mais comportada sai de baixo. Ela é testosterona pura. Aquela feirinha, aquela carinha angelical sai de baixo. E isso é experiência minha, pessoal. Então, em função disso, eu sempre procurei a moça que tivesse cara de santa. Porque era uma santinha do pau. Eu gosto mais. Existem homens que gostam da moça mais... Falhafatosa. Falhafatosa. Que chama atenção. Porque ele tem um gosto pessoal assim. Mas isso não ocorre com todos os homens, não. Quer dizer, quando a pessoa fala, ah, gosta mais da... Nem há controvérsias, nem sempre, Aline. Muitas vezes a gente gosta daquela com cara de santinha, que é o meu caso. Existem outros que gostam daquela espalhafatosa. E sempre quebram a cara. Porque, na horizontal, me perdoe, ninguém está ouvindo a gente. São pranchas de surf. Ai, essa eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido pranchas de surf. Essa é uma experiência que o tio Rony pode contar para você. Olha só. O tio Rony, aprendiu. O que é preocupante nessa disputa da paquera, não, a disputa pelo outro, são as surpresas. E a gente tem que dar preparo para a surpresa. Porque, sabe que tanto o homem quanto a mulher, a pessoa se mostra como realmente é? Porque é um jogo. É um jogo de um lado, um jogo de um outro. E nesse jogo, você está preparado para ou se dar bem, ou... Na conquista, vale tudo. Aí, depois que você está namorando para valer, muda tudo. É um terror. Gostaram? Nossa, Daniela, muito bom. Não quanto que eu gosto, Daniela? Eu gosto... Não, eu gosto assim. Eu também. Eu também. Eu também, eu gosto de carne e come assim. Está certo? É verdade. Parabéns. Tem sobremesa? O que você fez? Tem. Tem uma cocada com mousse de tapioca e caldas de frutas vermelhas. Ai, Deus, é bom. Tudo vermelho. Cercado de bonitinhas e comendo desse jeito. Pai, me perdoa. Mais uma vez. Olha, bonitinha. Lembre-se disso aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Essa coisa de rivalidade pode acabar mal. Que todo mundo tem qualidades. Que aparecem sem que você precise duelar. Então, como falou a Fado, seja você mesma. Use seu charme. Eu duvido que aquele bonitão que você tanto quer vai resistir. Aí sim, o caminho vai estar aberto para você ser feliz. E isso vale não só no amor, mas em todos os âmbitos. pode escutar o conselho do tio Rony. Ele sabe. Gostaram? Eu quero agradecer mais uma vez a você, bonitinha. Obrigado. Obrigado. Ela chama-se Daniela Chamaque. Chamaque, olha que coisa. Parabéns. Nós vamos no restaurante. É, vamos na Fidalga, né? Na Fidalga, na Vila Madalena. Obrigada. Vou repetir. Calma, né? Santa Gula, que fica na Fidalga, 340 Vila Madalena. Telefone 3812-7815-3819-0177 e o site www.santagula.com.br. Obrigado, meu amor. Obrigada, você. Vamos lá. Fábio, quer deixar algum recado? Eu gostaria de agradecer mais uma vez por estar aqui e parabéns pelo programa. Obrigado, meu amor. A gente assiste todos os dias e quando eu falo que eu venho para cá, eu falo, olha, manda um beijo. Eu vou citar o nome para todo mundo que manda um beijo para você e parabenizar as meninas. Sucesso, para que vocês tenham essa continuidade, esse empate, que vocês se tornem famosas na carreira de vocês. Obrigado, meu amor. E aquele beijo que você me deu no camarim vale para todas as bonitinhas que nos assistem. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Aline, meu amor, algum recado? Ah, eu quero convidar todas as pessoas a visitar o meu site, meu novo site, www.alinemuniz.com.br e dizer que eu estou muito feliz de estar lançando esse disco aqui. Quero dizer que você é a primeira pessoa que está recebendo esse CD. Quanta honra. Ele é como é lindo, ele dá uma olhada ali, olha, que capa maravilhosa. E eu estou muito feliz de poder estar aqui falando disso e convidar todo mundo a conhecer um pouco mais do meu trabalho no YouTube, no Facebook, no Twitter e em todos esses. Eu fiz um videoclipe muito bacana com o Maurício Eça, mostrando o meu lado bailarina, que foi muito bom. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, foi ótimo. Falinha, sobre você. Ai, Rony, assim, muito obrigada. Adorei estar aqui, primeira vez, sou estreante. Vai voltar quantas vezes? Adorei, olha, quantas vezes você quiser. Todas, obrigada, amor. Se você quiser, adorei estar aqui. Prazer conhecê-las também. E acho que é isso, gente. Um beijo para todo mundo que assistiu a gente. Mãe, não estou nenhuma. Eu vou tirar foto daquele que eu te prometi, tá bom? Um beijo. Ai, que legal. Obrigado, Carla. Obrigado. Obrigado a todas vocês. Bonitinha. Bonitão. Amanhã, sábado, não tem programa. Então, o que eu posso dizer? Tenha um lindo fim de semana, como sempre meu, vai ser de trabalho, pra variar. Coitado do tio Rony. Mas, pode ter certeza que eu vou estar te esperando aqui na segunda-feira. E que a Carla, a Aline, a Fado, a Daniela e eu, todos nós aqui amamos você. Combinado? Até segunda. Um beijo.